E aí Bruno Mix, solta o som que ela gosta Troca tiro, noite tira, de loucada preta A pistola tira e eu do porto fico amigo A tropa vai passar, um fútil que não trepa E como xereca, ficando em vara e xereca Como xereca, um fútil que não trepa Como xereca, um fútil que não trepa E aí Bruno Mix, solta o som que ela gosta Troca tiro, noite tira, de loucada preta A pistola tira e eu do porto fico amigo A tropa vai passar, um fútil que não trepa E como xereca, ficando em vara e xereca Como xereca, um fútil que não trepa Como xereca, um fútil que não trepa E aí Como xereca, um fútil que não trepa Como xereca, um fútil que não trepa Como xereca, um fútil que não trepa